Estamos de volta no nosso último bloco hoje no Conexão, estamos conversando sobre a importância da atividade física e como o excesso dela pode fazer mal, fique atento, eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Denis Silveira, um amigo meu, um abraço Denis para você que está conectado, prestando atenção hoje no nosso tema que ele está falando que está sendo muito bom, um abraço para você e para a sua família, para a Nath e Isabela também que está acompanhando a gente hoje aqui. Doutora Mariana, tem uma pergunta aqui para você que é a seguinte, só adorando o tema de hoje, opa, consegui fechar, abri, agora sim, só adorando o tema de hoje, a pergunta do Matos Bittencourt, quem tem problema na coluna pode correr? Eu acho que ele até pode responder melhor do que eu, tem algumas limitações com relação a como você vai estabelecer a corrida, mas de maneira geral é possível correr sim. O que você tem a dizer sobre isso, Leonardo? Depende do tipo do problema. Isso, é uma coisa bem inespecífica, problema na coluna, né? É ainda de disco, por exemplo. Não, né? Então, porque a corrida, ou melhor, o fortalecimento geral que a corrida vai ocasionar, ele vai fortalecer a postura, vai ter uma postura melhor e entre os discos vai ter um espaço maior e, ou seja, o desgaste da cartilagem, ele vai ser postergado. Então, esse fortalecimento geral vai acabar beneficiando a saúde inteira dele, inclusive a coluna, mas precisaria saber exatamente o tipo de problema que é. Certo. Então, Matos, conta para a gente qual é o problema, de repente o professor Leonardo pode responder aqui para você, a doutora Mariana também. Mas agora vamos até Minas Gerais, conversar com o Lucas, que tem um projeto que incentiva a atividade física nas redes sociais. Boa noite, Lucas, tudo bem? E é profissional também de educação física. Tudo bem, Lucas? Tudo jóia. Boa noite. Eu sou daqui de Minas, professor de educação física e, como você disse, tenho tentado fazer da minha profissão uma forma de ajudar pessoas incentivando a prática de atividade física. Certo. E qual a atividade física que você pratica, Lucas? Olha, nos últimos meses para cá, eu tenho focado mais na corrida e na musculação. Certo. E você, como um professor de educação física, respeita os seus limites, tem usado a técnica adequada também? Ah, com certeza, sim. O equilíbrio é a chave do sucesso, na verdade. Eu não faço nem em conjunto. O dia que eu faço o treino de musculação, eu não faço a corrida. E o dia que eu faço a corrida, eu não faço o treino de musculação. Eu não caso esses dois treinos no mesmo dia para que eu tenha sempre o corpo bem exercitado e também bem descansado. Agora, você é professor de academia também, não é, Lucas? Isso. Eu tenho alguns alunos de personal trainer. Certo. E como que é essa realidade da corrida de rua? As pessoas, elas estão procurando orientação do profissional, elas estão correndo aleatoriamente. Como que é? Como que você avalia essa situação? Olha, eu vejo que é um mercado que tem crescido muito para o profissional de educação física e isso é nítido. Nos locais específicos, assim, onde as pessoas vão correr, pelo menos aqui na minha cidade, a gente já consegue observar grupos de assessoria. Então, já são profissionais que estão lá dando essa orientação e a gente vê cada vez maior esses grupos, esse grupo crescendo cada vez mais. Então, as pessoas estão correndo não simplesmente porque descobriu que é bom correr, tem sim buscado orientação. Eu acho que essa questão da informação fácil e a facilidade também das pessoas buscarem esses profissionais tem contribuído para que essa prática seja bem orientada. É o que eu tenho percebido, pelo menos, por aqui. E você quer tirar alguma dúvida com os profissionais de hoje aqui do Conexão, Lucas? Ah, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, que é o seguinte. Há pouco tempo atrás, né, o conceito geral era o paciente chegava ao médico, fazia lá sua avaliação e o médico orientava simplesmente, vá fazer atividade física, ou então vá fazer caminhada ou corrida. Hoje, na prática médica, nos consultórios, será que isso tem sido diferente? A interdisciplinaridade tem falado mais alto? Os médicos estão orientando que esses pacientes procurem um profissional de educação física antes de começarem a praticar atividade física em si? Sim, com certeza. Como eu falei, eu acho que agora realmente estou ficando velho, porque é diferente do que eu aprendi. Hoje eu vejo realmente que há uma intenção em se encaminhar não somente para o profissional de educação física, como também para o profissional de nutrição. A pessoa que realmente se empenha, fala, não, eu quero fazer atividade física de maneira mais intensa, eu quero realmente ser um corredor aí, ou alguma outra atividade ciclista, triatleta. O médico faz avaliação cardiológica, avaliação inicial e fala, então, se você quiser, precisa de um programa de treinamento que deve ser passado pelo profissional de educação física e precisa de um acompanhamento nutricional. E aí é encaminhado para algum nutricionista do esporte, alguma coisa desse tipo. Acho que são os três profissionais principais que estariam interligados nessa questão. É importante, sim. Quer falar, professor? Lucas, é um prazer ter você aqui com a gente. É só reforçar essa questão que a doutora colocou, porque o treinamento junto com a alimentação, eles formam um casamento perfeito. A gente não pode pensar num treino sem pensar na parte de alimentação, na parte nutricional. Então, nunca fazer atividade física em jejum, não se expor a longos treinos sem estar preparado nutricionalmente falando. Então, tem que andar juntos realmente. A dica é muito importante. Tipo, consultar o profissional de educação física e o nutricionista depois ter passado pela avaliação médica e sempre voltar com essa avaliação. E falar sobre uma experiência pessoal. Faz toda a diferença fazer atividade física superficionada por um profissional. Eu já tentei fazer outras vezes sem supervisão. Fica muito difícil. E assim, a chance de lesão é grande. Estamos falando mais de corrida, mas pode ser outros exercícios. A forma como você acha que não faz diferença nenhuma. Você puxa pra cá ou puxa pra cá. Faz toda a diferença na questão de proteger o seu corpo, proteger as articulações. Eu mesmo sou prova viva. É muito importante ser supervisionado, sim. Tá ok. Lucas, muito obrigada por sua participação. Um abraço, viu? Um abraço. Um abraço também pro pessoal de Minas Gerais que acompanha a TV Novo Tempo em peso. Agora é o seguinte, o que vocês me falam a respeito dos atletas de final de semana? Os meninos aí que gostam de jogar o futebolzinho, não fazem nada durante a semana, mas no domingo jogam futebol, faz uma caminhada, às vezes vai correr, não faz nada durante a semana, mas aí no domingo vai dar uma corrida. O que vocês me falam? Isso é saudável? Tem uma publicação relativamente recente da Associação Norte-Americana de Medicina, no jornal deles, que diz que os atletas de final de semana estão 2,7 vezes mais expostos a problemas do coração do que os sedentários. E olha que os sedentários é um grupo de risco já, né? Sim, claro. Mas então, porque o atleta de final de semana é aquela pessoa que vai e faz um esforço grande sem ter um treinamento, porque o coração é um músculo, né? Então ele tem que ser fortalecido. Então você expõe a um esforço grande num momento sem um preparo, você está exposto a riscos. Tem um detalhe importante até que eu ia acrescentar. Até há relatos de aumento de peso com essa prática que a gente está falando agora. O cara não faz nada durante a semana de domingão, vai lá jogar o futebolzinho dele. Ou qualquer outra atividade. O que acontece? O teu corpo, ele interpreta isso como uma situação de estresse. Nós temos alguns mecanismos no corpo para reagir a situações de estresse, porque a gente passa na vida, né? Às vezes você se surpreende como você reagiu diante de um assalto ou qualquer outra situação desse modo. O exercício físico para o malhador de fim de semana é interpretado dessa forma. Há uma injeção grande de cortisol e outros hormônios. E o corpo, o que faz? Interpreta isso aqui, é uma situação de estresse. E começa já por si só. Primeiro que é um esforço para um músculo que não está preparado, mas começa a entrar num regime de acúmulo de calorias. Acúmulo porque ele pensa assim, se eu realmente tiver necessidade, numa próxima vez eu estou preparado. Então, as próximas refeições podem favorecer o ganho de peso nos próximos três dias. Dura três dias esse efeito. E assim vai. Além disso, a pessoa que não está preparada tem uma chance maior de lesões articulares, musculares e etc. Agora, pode falar, professor. Então, a recomendação é ir cinco vezes por semana, 30 minutos. Cinco vezes por semana, meia horinha, está tudo certo. Já não é mais sedentário. Agora, é importante, uma dica muito importante. Não repita o mesmo treinamento ou a mesma atividade todos os dias. Então, varie. Se você faz caminhada, por exemplo, na esteira ou uma corrida na esteira, não faça isso todos os dias. Então, vai alterando o tipo de atividade, o local onde você faz a atividade. Então, se você caminha num lugar com grama, outro dia num piso mais duro, outro dia na terra, outro dia na esteira. Mas assim, não faça sempre a mesma atividade no mesmo lugar. Agora, para quem quer perder peso, eliminar o peso, tem um horário que é mais legal para praticar atividade física, de manhã, tarde, à noite? Qual que é o horário ideal? Legal você ter mencionado isso, Lu. Porque assim, a atividade física, ela não traz somente o benefício do momento. Ela, por si só, já deixa o seu corpo acelerado, aumentando o metabolismo. O que é isso? Vai aumentar o seu gasto de calorias pelas próximas 12 horas. E também, com base nisso, a gente sabe que aí tem que realmente fazer várias vezes por semana. Não adianta a gente dizer um dia só e resolver o problema. Mas se você fizer diariamente, e especialmente de manhã, você ainda vai aproveitar todo esse benefício ao longo do dia. Eu escuto com frequência a pergunta. Qual é a melhor atividade física? A minha resposta é aquela que você faz. Porque depende, às vezes, daquilo que a pessoa gosta de fazer, ou do local onde ela está, das condições que ela tem ali para fazer determinada atividade. Então, aquela que ela faz é melhor, porque ela está fazendo aquilo. Mas se eu puder falar um pouquinho sobre o ciclismo... Por favor. Porque está muito... Está acabando o tempo, mas a gente não pode deixar de falar isso. Tem muita gente pedalando também, né? Tem, então. Tanto o spinning nas academias, quanto em São Paulo, por exemplo, a gente escuta muito falar de ciclofaixa, ciclovia. Então, essa é uma pesquisa recente agora, que nos Estados Unidos morrem 900 pessoas por ano decorrente de acidentes, de pessoas que estão na bicicleta e que sofrem acidente. E 75% dessas mortes é decorrente de traumatismo craniano. Então, o capacete, ele protege até 80% desses acidentes. Então, assim, é muito... Vai sair para andar de bicicleta, não interessa se vai até a esquina, mas coloca o teu capacete. Luva e capacete. Eu não saio sem óculos, luva e capacete. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que seja para ir até a esquina, sempre protegido. E alguns detalhes, se você vai pedalar spinning ou bicicleta, tentar manter o joelho mais para dentro, mais perto do quadro e o calcanhar um pouquinho para fora. Com isso, você protege o teu joelho e você minimiza possíveis problemas de sobrecarga no joelho. Muito bom. Você já sabe, a Conexão de hoje deixou todas as dicas para você, orientação médica, acompanhamento de um profissional de educação física. E aí, a prática da atividade física vai ser tudo certo, vai sair tudo bem. E você só vai ter lucro, né? Posso acrescentar mais uma coisa? Por favor. A atividade física é extremamente importante. Pensa, quando você tiver 70, 80 anos, que tipo de saúde você quer ter? Você só vai conseguir ter saúde e vigor aos 70 se você tiver aos 60. Você só vai ter vigor e saúde aos 60 se você tiver aos 50. E só vai ter aos 50, não é começar aos 40. Enfim, não deixe para depois. Comece hoje a fazer a tua atividade física. Depois dos 40, a gente começa a perder massa muscular. Então, é importante você minimizar essa perda. Começar um programa de treinamento regularmente. Uma frequência de 5 vezes por semana é o ideal. 30 minutos. Não precisa ser mais do que isso. E aí, você vai garantir saúde. Muito bom. Quero agradecer a participação. Doutora Mariana, professor Leonardo, muito obrigada. Taline também e o Anderson. E eu quero agradecer ao Unaspe também, que cedeu aqui hoje o professor para participar com a gente. E a Taline também, que é estudante, e o Anderson também. Muito obrigada. É um prazer. Prazer é todo nosso. Boa noite para você que nos acompanhou. Espero que tenham sido importantes essas orientações para você. Anota aí, praticar atividade física só com segurança. Tá bom, gente? E agora vamos de música. Até amanhã. Antes de cantar, um abraço para o pessoal de Tucuruí, São Paulo, o pessoal do meu quarto, amigos, Campinas, enfim. Fique com Deus. Foi um prazer. Tão veloz o tempo Num segundo se desfaz Tudo que era eterno não é mais A fração da vida Num pulsar ficou pra trás Tudo que era sonho não é mais E ainda assim eu corro Para perto do meu Deus A contramão do mundo É a direção do céu Se parecer loucura Ser guiado pela fé Esqueço os meus problemas Eu escolho ser fiel Tenho pressa Em ver meu Senhor Vem depressa Transformar em... Vem depressa